Fala meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo o The Trade de casa porque Sara Bruxo pediu para trocar a agenda dele, que a agenda dele tava enrolada. Eu ia ter reunião de manhã com o Roberto Campos Neto e daqui a pouco com o Paulo Guedes. Ia tá bem complicada a vida dele. Aí por isso nós trocamos de agenda e eu fiz hoje na bancada de manhã. E agora à tarde eu estou aqui para falar com vocês sobre The Trade, falar sobre análise técnica com o meu camarada, o homem que eu conheci há uns 10, 15 anos atrás, fazendo a mesma exposição, fazendo a mesma Expo Money juntos e viramos amigos, meu amigo Wagner Caetano. Cadê você, camarada? Olá, Cabral. Muito boa tarde. Um grande prazer, uma honra. Sempre temos boas histórias, excelentes lembranças. Obrigado aí pelo convite, tô muito feliz e honrado. E aí, meu amigo, tranquilo? O mercado hoje resolveu virar Suíça, é isso? Ah, hoje o mercado tá acompanhando em partes o exterior, né, que tá subindo forte. A variante Ômicron, no primeiro momento, ela impactou negativamente, mas agora com alguns posicionamentos como o da Pfizer em especial, que a vacina deve ter eficácia ou que os laboratórios teriam condições de uma solução mais rápida, junto com a aprovação da PAN, né? Foi aprovada em primeiro e segundo turno no Senado, agora ela volta para a Câmara. O mercado tá iniciando um movimento, mas eu acho que o potencial é muito forte ainda, alguns detalhes do texto vão ter que ser modificados na Câmara. Quando for aprovado na Câmara e sancionado pelo Planalto, o mercado já vai ter subido, mas aí sim ele vai começar uma guinada e um movimento de tendência, Cabral. Fechou, meu camarada. Vamos começar com as análises? Vamos sim. Vamos começar por único produto sem ser bolsa, dólar, por favor, e ser ações, né? Sem ser ligado a ações. Poder ver o dólar aí? Posso sim, vou colocar aqui na tela. Tem como colocar a marca d'água? Eu não tenho marca d'água, até comentei com as meninas, eu não sei como faz no cartezinho, depois eu vou ver lá o pessoal e eu vou colocar. O código tá aqui em cima, ó. Na parte esquerda, superior, mas esse negócio da marca d'água eu vou deixar anotado pra perguntar e não esquecer. Tá bom, relaxa. A gente tem o F de foca 22, né? A gente tem o dólar em tendência de alta. Eu, por exemplo, tenho uma posição vendida no dólar. O meu médio tá na região de 5,700. Ele tá um pouco abaixo do meu médio, tá 5,688 aqui. Eu acredito que ele desça pelo menos uns 200 pontos. Se fechar assim, deixa um arami, que é a mulher grávida em japonês. Tem um canal aqui delimitado pelas linhas em azul. E se houver a perda do canal, consequentemente vai violar a média de 21, que é essa linha vermelha na imagem. E aí tem um espaço mais amplo pra cair. Isso é o gráfico diário, né? E com a PEC, eu acredito que venha um fluxo de fora que justifique essa movimentação. E aqui no Entravei, a gente vê alguma entrada de pressão vendedora também. Então, eu acredito num cenário de correção de uns 200 pontos, pelo menos até uns 5, 5 e 500, aproximadamente, no curto prazo, no F22. Esse daqui é um gap de fuga, um repique. E eu acho que ele entra numa... ...casa de 5 e 700, aproximadamente, Cabral. Fechou. Fechado, meu amigo. E o Ibovespa, por favor. Certo. O Ibovespa, ele vem de uma trajetória, sem dúvida, descendente, né? A tendência... Tá carregando aqui, a tendência é de baixa. Carregar a tela. Bom, eu tenho... Em último caso aqui, eu tenho no Trading View, também vou colocar no Trading View, cartesinha demorou pra carregar. Vou colocar, principalmente, aqui um gráfico semanal. Na semana, a gente tá com uma alta de 1,18. Quer dizer, nós marcamos a mínima do movimento corretivo, e nós temos alta já na semana, por causa da reação de hoje, sem dúvida nenhuma. E o Ibovespa, se ele não devolver essa alta hoje, né? A gente tem um candle aqui de massa, robusto, sendo formado. E eu até comentei, né? Que eu acreditava que hoje seria o início do rali, que é o dia da aprovação da PEC no Senado. Graficamente, precisa romper essa linha vermelha, que é a média de 21. Quando o Ibovespa fez, desde o início da correção, ele não ficou consistentemente acima da linha vermelha, seria um algo novo. Ele precisa ficar pelo menos dois dias pra quebrar o padrão anterior, desde a máxima histórica. Então, uma vez acima de 105 mil pontos, se ele fechar dois pregões acima de 105, vai embora, e aí, na minha visão, teria um amplo espaço pra subir. Fechou. Então, tem chance aí, quem sabe, dar uma respirada, depois desse canal de baixa aí, de alguns meses, né? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente chegou no momento da virada. Se nós estudarmos o histórico do Ibovespa, nas viradas de mês, inclusive, se a gente colocar aqui um gráfico semanal na tela, vamos ver aqui. No mês de outubro do ano passado, afinal, virada de outubro pra novembro, o mercado fez um fundo. E se a gente procurar, teve alguma coisa semelhante, por exemplo, na virada de fevereiro pra março desse ano. Então, a virada de mês, os traders começam a montar novas carteiras, assets, corretoras, é uma ocasião propícia pro mercado virar. Então, eu até comentei com os meus alunos hoje, a mínima de movimento, por exemplo, no Iboves, ela foi marcada anteontem, no dia 30 de novembro. Mas o início mesmo de um movimento pujante, intenso de recuperação, na minha visão, ele tem início hoje. Então, na minha visão, hoje, a sessão vai marcar o início de um rally, inicialmente até 110, 112 mil pontos, mas com o potencial de chegar até 115, 117 ainda esse ano. Essa é a minha leitura. Fechado, meu amigo, fechado. Tomara. Tomara que tenha muita gente comprado tomando trolho aí. Use minas, por favor, use 5. Maravilha. Eu vou tentar pôr aqui no Cartesia, que eu tenho os gráficos mais prontos, né? Se não funcionar, eu uso o Trading View. Eu sempre tenho um, dois ou três programas. E aí, eu utilizo como reserva. Isso é importante pra que o investidor não fique sem as leituras quando ele tem que fazer um estudo. Os em Minas, a minha maior posição, Cabral, por coincidência, na Bolsa no momento, eu tenho exposição em duas empresas ligadas a metais. Por coincidência, na Gerdau, é a minha maior posição em Bolsa. O ativo, eu acho que tem o potencial de 20, 30% no horizonte de uns 40 dias pra subir. É a minha maior posição em Bolsa. E eu tenho o Semin também. Então, só pra ser coerente com os meus alunos, eu tenho 11 mil pessoas em um grupo fechado agora. A gente abriu as portas num momento de crise pra caminhar ao lado dos investidores, como a gente fez no crash do ano passado. No ano passado, 9 mil esse mês. 11.300 pessoas, aproximadamente, que estão nos grupos abertos. Então, pra ser coerente, ter um discurso alinhado com aquilo que eu faço, as nossas posições são em Gerdau e em Semin. Então, eu acredito muito nas duas. Agora, os em Minas, também, na minha visão, é uma ótima oportunidade. Os em Minas, ela faz um movimento aqui de consolidação acima das médias de 5,21 e tá pronta pra explodir numa porrada só, deve buscar 17,18 reais no horizonte aí de duas, três semanas, na minha opinião. E quando você traz pra tela o gráfico do minério de ferro, você vê que o minério, hoje, ele tá subindo 4%, eu acompanho o minério futuro, o minério chinês negociado em Singapura, ele faz claramente aqui uma acumulação, é praticamente um mastro-bandeira, a flâmula, só é um pouco desproporcional, mas é o mesmo raciocínio, a gente tem um triângulo aqui, então, esse mastro deve se replicar e trazer o minério a 123 dólares no horizonte de uns 5 ou 6 pregões. Então, é essa a minha visão para as empresas ligadas a metais, os em Minas, e também em relação ao minério. Fechou. Meu amigo, o Doutor Prev, acho que ninguém nunca pediu o Doutor Prev aqui. Certo. Essa empresa já fez parte, inclusive, de carteira do meu grupo fechado, é um ativo bom pra trabalhar, tem uma volatilidade ampla, mas é bem líquida. Eu tenho uma teoria assim, né, quando o ativo tá perto da máxima, por exemplo, o Doutor Prev, R$16, R$17, tem um otimismo muito grande no ar. Aqui eu sou vendedor, aqui eu não sou comprador. Nesses níveis, você vê que a ação tá numa região de suporte, ó, a mínima no dia 10 de março, R$11,68. Tá R$11,83. Bateu ontem, pra mim compra. Longe de média, barra, provavelmente de exaustão, ontem, seguida por uma reação, hoje, quer dizer, não tem um sinal robusto, tecnicamente falando, mas por assimetria, na minha opinião, faz muito mais sentido comprar, muito mais do que vender. Então, tá extremamente descontada, praticamente caiu 40%, e eu vejo como uma oportunidade do Doutor Prev. É um ativo bom de operar, costuma ser muito técnico. O Ipa pulando pra 108, 109 mil pontos, o Doutor Prev pode subir 20% fácil, na minha visão. fechado. E RANI, RANI 3, quem é RANI 3? RANI 3, RANI 3, celulose IRANI. RANI 3 é a IRANI, essa daqui faz parte da minha carteira. É, a IRANI é uma das apostas de uma carteira que eu montei, uma carteira pública, né, ela é um dos ativos que eu tenho uma exposição relevante. Então, IRANI, a gente acredita numa recuperação econômica internacional e também nacional, ela seria beneficiada, ela tocou numa linha de tendência de alta hoje, está acima da média de 21, com longa soma inferior. IRANI é um dos ativos conservadores de guarda que eu tenho em carteira, eu estimo potencial dentro de 20 a 30 dias de 10 ou 15% de valorização. Repito, de 20 a 30 dias, 10 a 15% de upside é a minha expectativa para a IRANI. Uma ação com ótimos fundamentos, escandalosamente descontada. Eita, para você até agora, de todos que nós falamos, é que tem mais, se tivesse que escolher uma, entre os de Minas, o Dr. Prev e a IRANI, seria ela? Ah, eu acho que se fosse escolher uma entre elas, seria os de Minas. Só que, como eu tenho IRANI em carteira, eu acho que ela é a melhor opção do setor. Do setor, eu acho que sim. Agora, eu acho que a Usiminas, a minério pelo desenho que ele tem, eu acho que ele vai explodir antes da celulose. Então, a Usiminas deve subir mais que a IRANI. Só que, como a gente tem Semim e a gente tem Gerdau, vamos conseguir capturar algum movimento de todo modo. Então, eu acho que nós estamos bem posicionados para capturar o movimento tanto da celulose, quanto do minério de ferro também. Celulose através da IRANI, e do minério de ferro, a gente tem Semim e tem Gerdau. Fechou. Meu amigo, bebê e seguridade, por favor. Maravilha. Desse setor, Cabral, sendo coerente, como eu comentei, eu acho que a gente tem ótimas oportunidades. A bebê e seguridade, hoje, ela está fazendo um padrão clássico de fundo, por quê? Ela está montando numa região de topo anterior, que gerou essa correção, um padrão chamado Arami de fundo, que é a mulher grave em japonês, reforça essa leitura, o fato de estar longe da média móvel de 21. Então, eu acho que é compra cravada. E a minha exposição, como é uma carteira, eu tenho carteira que não é pública, é carteira que é pública. A minha exposição é em caixa de seguridade. Eu acho que a caixa de seguridade tem um potencial mais explosivo, mas a BBSE3 também tem um potencial excepcional e está no ponto certo de construção de hoje. Montando um padrão de fundo confiável e muito forte. Fechou. E LocalWeb, por favor, o que você acha? LocalWeb é mais uma ação que eu tenho em carteira, que é a Loca LWSA3. Nessa daqui, a gente teve no lucro muito tempo, não realizamos. A ação caiu, mas eu acredito ainda numa recuperação para ela e para o setor como um todo. Então, eu acho que é uma compra certa. Acima de 12, com 12, ela deixa o padrão de rompimento falso. Somente um retorno na média traria a ação a 16. Então, para aqueles traders até que operam mais curto, faz sentido comprar. tem três ações que estão escandalosamente descontadas. LocalWeb, NGRP3, que é um escândalo, meu grid, eu tenho em carteira também, e NPCO3, que é a Natura. São ações que estão absolutamente escandalosamente descontadas e eu colocaria PTBL3 e Magazine Luiza também. Porto Belo é um escândalo, é ativo para subir 30%, 40% em um mês se o Ibovespa começar a deslanchar. Parece loucura falar isso, mas quando acontece o pessoal fala, se eu tivesse visto, e além da, eu particularmente acho que Magazine Luiza é compra, mas Gemat tem potencial para buscar 6,50 em duas ou três semanas se o mercado inflexionar. Se o Ibovespa for 188, 109 mil pontos. Então, eu nunca vi, eu estou na Bolsa desde outubro de 2002, eu completei agora 19 anos. eu nunca vi, nunca tive a oportunidade, vivenciei, um escândalo como a gente tem no mercado hoje de ativos tão baratos. É o menor PL, menor relação preço-lucro da Bolsa em 20 anos. É um escândalo, é algo exótico. Ô Wagner, tem vários papéis, tem vários papéis que estão na mínima histórica. Exato, exato, exato. Matou a charada. ações abaixo do valor patrimonial. É um escândalo. As pessoas que montarem carteira agora, no médio prazo, mesmo no curto prazo, vão ganhar muito dinheiro e quem pegou essa queda posicionado vai conseguir recuperar também se for 100%, 80%, 90%, porque é um escândalo os valores atuais. É a maior oportunidade de todos os tempos na nossa Bolsa. mesmo aquela queda da década de 70, não tinha liquidez e a qualidade das ações que tem agora. Fechou. Pediram que também não perdem um bom tempo. Feza 4. Maravilha. A Ferbasa, Cabral, foi uma das minhas maiores operações em Bolsa. Eu fiz há alguns anos atrás. É um ativo técnico bom de operar. Você percebe que ela não caiu tanto desde a máxima. Nunca ficou em cima do muro em nenhum ativo. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa em Ferbasa, em Feza 4, não tenha dúvida que eu compraria. Eu compraria a Ferbasa. Mas, eu preferiria uma exposição direta em Gerdau e Semim ou na própria Osiminas. Então, assim, em Ferbasa, se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu compraria. Mas, eu acho que osiminas, Gerdau e Semim são opções mais explosivas. Elas têm uma maior volatilidade histórica, mas o ativo me agrada muito, sem dúvida nenhuma. Fechou. E um papel que eu acho que todo dia te pedem, porque virou papel da modinha. Cash 3. Ah, sim. Essa daqui eu não tenho em carteira, né? A Cash 3 nós não temos. Aí não dá para ter, não. sei lá. A Cash 3, eu estudo que é o ativo. Eu não tenho em carteira. Eu acho que ela tem fundamentos controversos, né? A Melius, só que a ação caiu de 13 para 2,60. Eu não tenho ativo em carteira. Eu não venderia nesse patamar para ganhar descoberto. Acho que passou o ponto. E se eu fosse fazer alguma coisa, eu colocaria meio lote. Então, por exemplo, eu estou acostumado, sei lá, colocar 50 mil no ativo, colocaria 20, 25. Estou acostumado por 100 mil, colocaria 40, 50 mil. Só que eu delimitaria um limite, talvez 2% de perda. Porque se for para inflexionar, ela vai ter que virar junto com a Bolsa. Se a Bolsa subir, ela continuar caindo, aí ela pode virar uma Cielo aí da vida, né? Então, é uma ação controversa, não faz parte das minhas preferências, né? Eu acho que... Mas entre a compra e a venda, talvez eu compraria. Ó, dá uma olhada. Cash 3, como é que ela foi sexta-feira? Como é que foi Cash 3 na sexta? É, o ser sempre muito inteligente matou a charada. Na sexta-feira... Você foi mal do Black Pride, maluco. Ela subiu 3,46. Só que era para ter subido mais, né? E ela deixou um sinal ali que é o Arami Cross, mas ela não reage, né? Você olha o livro de ofertas dessa empresa, só tem vendedor o dia inteiro. Então, por enquanto, ela está na mão de vendedor. Só que se tiver um corner dos vendidos, só um repique pode subir 10, 15%. Então, talvez faça sentido, mas assim, não está... Por exemplo, Cash 3, Cielo, Oi BR3, são ações que não estão... Elas não fazem parte dos meus planos no momento, ó. Então, Oi não faz, Cash 3 não faz. Olha só o Oi, Oi então é draga. Se você olhar o Oi, dá até vontade de chorar. É, a galera que está em Oi, né, existe um ponto que você consegue trocar a ação de má qualidade por ação de qualidade quando tudo está embolado na lama, você tem pedra e diamante. O caso da Oi passou até do ponto, né? Porque ela dizimou o capital de muita gente, principalmente da galera que está no termo. Então, a Oi realmente é só um milagre, né? Eu acho que ações como o Oi, Ciel 3, por exemplo, né? A gente tem na tela, ou, por exemplo, a IRDR3, ela tem um sinal de inflexão, aqui o Arami está subindo. É a menos pior dentre elas, assim como a Cogna também. Agora, a CASH3 e a Cielo e a Oi são casos muito difíceis de a gente pensar numa inflexão. Eu estou muito otimista para o mercado, eu acho que tem ação que em três meses vai dobrar, eu não falei seis, eu falei em três meses vai dobrar, tem ação que um mês e meio vai subir 30%, 40%, tem ação que vai subir 50%, 60%, 60 dias. Se tiver fluxo, pode até ser que a Oi, que a Cogna, essas empresas subam. A Cogna e a IBR são as menos piores, Cielo e Oi são bem complicadas e aí no caso da CASH3, eu acho que se tiver fluxo estrangeiro, principalmente o ativo sobe. Mas tem que ter cuidado, não façam termo, não alavanquem no day trade para depois ficar posicionado de um dia para o outro, tem que fazer o termo nesses ativos que é a chave de cadeia. Tenta operar ações de empresas líquidas com bons fundamentos que aí elas tendem a voltar para o preço justo. Quando a empresa dá prejuízo, tem uma série de problemas, ela acaba sendo alvo de vendas com bastante pressão e intensidade e dificilmente você vai recuperar a capital. O camarada é doidão mesmo, compra essa aqui. Quem é muito louco, eu sou muito louco, eu quero entrar mais um pouco de risco para dobrar a capital. Tem Marco Polo, Marco Polo é ativo para dobrar a capital, por exemplo, NG-RD3 e ativo para dobrar a capital. A Marco Polo é ouro. Mas o Marco Polo é ouro. Mas Marco Polo e o grid, você tem o fundamento atrás, você tem uma história de uma empresa atrás. Porra, ouro e até hoje é empresa do futuro, ela não sabe o que ela quer. É diferente quando você tem uma história por trás e você está apanhando, entendeu? Não, você está corretíssimo. No caso da Oi, acabaram os influências que agora sumiram, migraram para criptomoedas. A Oi, ela foi colocada como uma empresa pelos entendidos, influências de mercado, que são irresponsáveis, diferentemente de você que tem um trabalho técnico responsável, mas as pessoas que têm poder de formação de opinião no mercado, venderam a ideia de ser a nova Magazine Luiza, o que não tem pé nem cabeça. Se você falar para mim que a Pomo pode dobrar, eu afirmaria para você que ela vai dobrar no horizonte de poucos meses, talvez até a Neogrid também, ou uma ação como o Grupo Mateus, por exemplo, a Gemat 3. Agora, por que que Oi reagiria dessa forma? Não tem fundamento, é uma empresa falida. Então, a Oi, quem está em Oi em Cielo está em Maus Lençóis, só um milagre mesmo. Por exemplo, eu adoro a Bepac, eu acho o modo de trabalhar do Pactual animal, mas eles estão abraçados em Oi e eu juro que eu não entendo. O que que eles enxergam em Oi, mano? Não, é verdade. É, eu vou compartilhar a tela de novo aqui. Existem casos, eu falo para o aluno, se você montar uma posição hoje, uma carteira bem estruturada, com bons ativos, a chance de você ganhar 50, 60% em pouco tempo é muito grande, mas dificilmente vai ser em Oi ou Cielo, por exemplo. Agora, quando você pega uma empresa como o Bepac, você faz uma comparação simples, por exemplo, com o Nubank. Se você for comparar com a IPO da Nubank, a Bepac poderia ir a R$30,00 facilmente e R$30,00 nesse momento está dando mais de 40%. Então, faz mais sentido estar na renda fixa ou exposto ao Ziminas ou Bepac ou Marco Polo, por exemplo. Então, essa que é a grande questão. Agora, Bepac, Marco Polo, Melgrid, Grupo Mateus, Magazine Luiza, até é uma coisa, Cielo, Oi é outra. Aí, como a metodologia que eu criei, ela celebra fundamentos, fluxo e gráfico, você tem raras oportunidades hoje. Então, de repente, camarada, ele está em Oi, por que ele não migra para a Pomo? É uma possibilidade, né? Ou Neogrid, eu acho que faz mais sentido. Agora, quem está no termo já está com o capital desimado e aí talvez não valha a pena. Essa que é a questão também. Agora, quem está no mercado da vista, eu acho que faz sentido. Entendi. Meu amigo, dá uma olhada aí, mais uma aqui, por favor, a Vale. Maravilha. A Vale, eu vou tentar fazer um cartezinho aqui, como eu estudo todo dia no YouTube, ela tem um, eu já tenho um gráfico bem desenhado dela aqui, vamos ver. Maravilha, deu certo. A Vale, nós tínhamos duas possibilidades aqui, que eu vinha comentando com os alunos. Uma era tocar essa linha azul, que é uma linha de retorno, ou a linha vermelha pontilhada. Ela, ela foi pontilhada, não sustentou o preço abaixo de 64 reais, ela fez um rompimento falso, longe de média, um gap de fuga com a Arami e começou a subir. E o que a Vale está fazendo? Acompanhando o minério, é uma excelente exposição também para quem quer acompanhar uma, surfar uma retomada do minério. Enquanto o minério não rompeu ainda essa congestão, a Vale já está fazendo. Então, ela está deixando para trás duas semanas de negócios em um nível bem parecido e ela mira no curto prazo 77 com 57, eu acho que vai romper e vai buscar 83 e 10 em 15 pregões se não buscar antes. Então, 83 e 10 é alvo aí no horizonte de duas semanas, duas, três semanas e eu estou muito otimista. Essa é a minha ideia para a Vale. Ela rompeu uma congestão, deve ter um acréscimo de volume, jogar o preço inicialmente para 77, 57, depois para 83 e 10 no horizonte de 10 ou 15 pregões. Fechou, meu amigo. Descompartilha a tela aí, por favor. Maravilha. Está feio aqui. Então, Wagner, como o povo te acha? Cabral, hoje eu estou em todas as redes sociais. No Instagram não é TopTraders Underline. No YouTube é só digitar TopTraders e vai aparecer. Eu faço o vídeo diário, tem a minha foto ali nas thumbnails, tem o Facebook também, TopTraders Wagner Caetano, tem o site TopTraders.com.br e no Instagram e no YouTube o pessoal consegue entrar no grupo gratuito que eu comentei, que é o Juntos até os 126 mil pontos. Eu tenho uma proposta que é a seguinte, nós estamos de portas abertas, sem cobrar nenhum centavo dos alunos até que o mercado atinja os 126 mil pontos. Ano passado a gente fez isso durante o Crash, abrimos as contas, trouxemos 9 mil pessoas para dentro que tiveram a sua relação com a Bolsa Transformada e agora nós temos, eu estava vendo, agora tinha 11.300 pessoas aproximadamente, somando todos os grupos que estão abertos só no Telegram. Fora, se for contar a base de e-mails, a gente tem uns 13 mil alunos que estão conosco aí no dia a dia. Então, YouTube todos os dias, comunicações o dia todo pelo Telegram, Instagram também e por e-mail, eu faço o informe cenário todos os dias de manhã. Então, é isso aí, todos são bem-vindos e eu acho que hoje começou o Rally. Fechou, meu amigo, vamos lá, vamos para ver o Neogrid e a companhia. Acabar aqui, vamos para as compras. Então, Wagner, muito, muito obrigado, até uma próxima se Deus quiser. Vamos marcar algo aí antes do Natal. Maravilha, e um grande abraço a você. Maravilha, um parabéns pelo seu trabalho aí, é um prazer e uma honra, muito sucesso e uma reta final de ano para a galera e se não nos vermos, um ótimo Natal a todos. Muito obrigado. Fechou, um abraço, valeu. Valeu. Falou, esse foi o The Trade de hoje com o meu camarada que já fizemos muitos eventos juntos, Vague Caetano. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto